Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição hein Fala seus putos, beleza? Tamo de volta com MyClub, terceiro episódio galera Sexta divisão, equipe Zord Games Nos dois primeiros capítulos a gente perdeu Mas mesmo assim a gente ainda tá vivo ainda na competição E vambora, vamo jogar Bora Pegamos o chinês e 216 Então vamo lá galera, vamo dar uma olhada no time dele O time dele é bom, ó lá, o B... não, desculpa O time dele, Ibrahimovic, Messi Bacar, Benat, Bender, Modric Bert, Piquet, Sérgio, Hanfran O time dele é bom Vamo pro jogo então Então vamo lá Milton Leite Nó, Boca e River galera né Na verdade Boca e Zord Games Vamo ver o que vai dar aqui agora Vamo pro jogo Não existe ninguém mais modesto do que eu Agora falando sério Milton Eu não sou de atacar não Eu sou de defender Eu sou um péssimo goleiro E um esforçado como ele tá aí Vamos pro jogo Olá meus amigos Estamos aqui esperando o começo O que deve acontecer Daqui a pouquinho, já já Juanfran Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Sensacional passe Vem coisa boa por aí Rodríguez Messi Pail Passou pra frente Agora é com o Ronaldo Bola na área Cruzamento Oporoso agora hein Que beleza Melhor esquecer Parzali Ronaldo Que bolaça Fez o lançamento Val Buena Chocou na área Modric Messi Messi Agora é com o Ibrahimovic Alves Que grande bola metida ali pela ponta Bela jogada Pelo alto agora Essa bola não vai chegar Bora, bora Bora, bora Bora, bora O Ronaldo Pedindo a bola Nimi Nimi Pode ser aí o caminho do gol Espachou lá pra frente Pail Um passe rasteirinho Beleza Nossa senhora Agora é com o Messi Ibrahimovic Parzali Está sendo seguido de perto A marcação é forte Isso Brinca mesmo Alves Opa Quem vai pegar essa bola aí Fez um passe por entre os zagueiros Ele tira a bola de qualquer maneira Dali Meteu o bico lá pra frente Agora é com o Ronaldo Olha só que grande Isso Vamos garoto Ficou cara a cara com o goleiro Ele não perdeu O jogador teve tranquilidade pra tirar do goleiro Gol de oportunismo Então voltamos ao jogo 1 a 0 Está aí um jogador que sabe fazer gol Cada 100 oportunidades ele marca uma 103 Um lançamento cumprido Do lado do campo Cortou com a pontinha da chuteira Opa Apareceu um chutão Mas saiu o lançamento Bola pra dentro da área Falta Falta Pedido né gente Olha Sei não Pouca coisa Vambora galera Vamos galera Isso aí Ei Ah Fessou Nossa Me ajuda aí né Tirou essa bola daí Ibrahim Modric Opa Que belo lançamento Modric Se estica todo Pra não deixar passar Essa bola Ih rapaz Foi lá pra frente Que espetáculo De lançamento Modric Tá certo Tá certo Tá certo pelo chão Dificunda a defesa Chave O árbitro Apita Fim do primeiro tempo O time foi melhor Jogou melhor É mais time A questão só agora É tentar manter o pick Tá Tá um a zero até aqui O segundo tempo Promete Tão vão galera Vão que a gente tem ganha Esse jogo Esse jogo Não dá nem pra empatar Não Porque deixar pra empatar É o último jogo Se for o caso Ai 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 Ainda bem Ainda bem Ainda bem Meu Deus Uh É nossa Que isso Muito bom Ele recuperou a bola Com categoria Juanfran Xavi Tentou jogar Dentro da área Chegou de carrinho Pra matar a jogada Ele chegou No carrinho Dava a impressão Que o juiz Poderia marcar a falta Olha que lançamento Ele fez Agora que veio Espetáculo de lançamento Ah para juiz Nossa Me ajuda ai Lero lero Dessa falta É isso Ibrahim O cabeceio Não foi ruim Mas acabou Errando o alvo E Abni Que bola Metida na ponta Hein O goleirão O goleirão Tentou encontrar Alguém Lá na frente Ele vai bater É Tá na hora de substituir Né galera Porque eu ia falar com você O Bremovic Ganha toda de cabeça O jornal Tá morto Van Persie Vai resolver Esse jogo Galera O time vai colocar um novo jogador em campo O time vai colocar um novo jogador em campo Com sangue novo Vai tentar melhorar a equipe Está lá na área Ele estava esperto no lance Hein Van Persie A jogada promete A jogada promete Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Que belo lançamento Alves Rodrigo Um lançamento cumprido Do lado do campo Ufa Nossa Meus carinha Estão de brincadeira Comigo Outro cruzamento Olha Não ganha uma de cabeça Colocou a bola na frente Am Persie Que bolaça Sensacional passo Vem coisa boa por aí Pedido Pegaça No puro reflexo Não ganha uma de cabeça Não ganha uma de cabeça Não ganha uma de cabeça Chute no primeiro tempo Agora está só Só dar ele Só Falta o cartãozinho Tocar pertinho Tocar pertinho aqui Porque Vamos trocar também Esse cara cansou Não ganha uma de cabeça Não ganha uma de cabeça Não ganha uma de cabeça Vou colocar Alexander aqui E Teio aqui Pronto A pressão é tanta Que só cede o escanteio Meu Deus Que erro hein Tem que abrir a jogada Na esquerda Chave cruza Gomes Tira a bola da defesa De qualquer jeito Foi pro meio da área Foi dali mesmo Lá pra dentro Da área perigosa Um passe Casteirinho Beleza Fez um passe Por entre os zagueiros Bola na área E olha só Quem apareceu ali Na defesa Que beleza Que categoria No passe Hum Se a bola Tivesse passado Sem uma grande chance A intenção Foi ótima Mas na prática Agora é com o Van Persie Sensacional O passe Vem coisa boa Por aí Ele tem uma ótima Oportunidade Dá pra bater Van Persie Hum Não pode bobear A defesa Em momento algum No jogo Ainda mais Nos últimos momentos De uma partida Alexandro Não sei não Tô achando que esse passe Aí tá cumprido demais Vem 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 É gente Pelo amor de Deus O que é isso O jogo estava terminando Eles não conseguiram buscar um empate Uma pancada Um chute fortíssimo O goleiro não tinha o que fazer Com essa bomba Com essa pancada Estamos nos minutos finais E a partida está empatada Mais uma vez Jogou pro lado E que estava mirada E foi homem na casa Foi só tomar o gol Acabou o jogo Ah meu Jesus Qualquer um dos dois Poderia ter O jogo hoje Mas sai Todo mundo satisfeito Com esse Ah Todo mundo satisfeito Nada Tô satisfeito não Olha Se bem que só deu ele No final Mas tá bom É galera Assina por enquanto É essa aí Nós estamos pegando O cara mais forte Que estão perdendo Pegando o cara mais forte Que estão perdendo Mas não vão desistir não Né Terceiro episódio Da série aí Do My Club Por enquanto Duas derrotas E um empate Mas vamos manter Olha lá A gente Mesmo Olha lá O cara era mais forte Que a gente Mesmo assim A gente subiu dois ainda Tava bem Mas enfim Então vou ficando Por aqui galera Olha lá 10 pontos Ou seja Uma vitória Mais duas vitórias A gente consegue o acesso Né Agora não tem empate Tem nada E uma vitória Pelo menos A gente se mantém Na 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 sexta divisão Vamos ver o que vai acontecer Vou ficando por aqui Galera Quem puder compartilhar Esse vídeo Né Nas redes sociais Também Quem puder se inscrever Quem puder deixar o like Quiser comentar Também Fica à vontade Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Vou ficando por aqui Valeu Falou Até mais Fica à vontade